A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. No programa Verdade e Vida de hoje, nós vamos tratar de um tema extremamente importante, o convite da salvação. Eu estou absolutamente seguro de que você precisa da salvação, porque você foi criado por Deus para experimentar o maior de todos os dons, o dom da vida eterna. Você pode ser rico, você pode ser famoso, você pode ter medalhas de condecoração, você pode ser uma pessoa que tem amigos e seja reconhecido como uma pessoa de caráter, uma pessoa boa, que pratica boas obras e que seja até mesmo muito religioso. Mas nada disso substitui a necessidade de você beber da água da vida, de você se apropriar da vida eterna, da salvação que Jesus Cristo oferece. Nós vamos conversar sobre este assunto. Este é um assunto vital e você é o meu convidado para continuar conosco, para participar deste programa que vai tocar num assunto vital para a sua alma. Verdade e Vida. A Palavra de Cristo para uma Vida Melhor. Meu Deus, Jeremias, é com alegria que recebemos aqui no nosso programa Verdade e Vida. E quero dizer da minha alegria, da minha satisfação em tê-lo aqui. O senhor que é pastor da 8ª Igreja Presbiteriana ali em Belo Horizonte, membro da CNE. Nós estamos há muito tempo já trabalhando na CNE. O senhor é um dos preletores mais requisitados. E eu gostaria hoje de tratar de um assunto aqui que fala de conflitos. Primeiramente, bom dia, reverendo Jeremias. Bom dia, Santo Homem Daniel. Um prazer servir o senhor junto com você na Comissão Nacional de Evangelização. Que Deus nos tenha dado a oportunidade de aprender tanto com tantos irmãos em várias regiões do Brasil, serem encorajados por eles e também ter o privilégio de encorajá-los. Mas, Reveio Jeremias, como tratar dos conflitos que as famílias têm vivido em nossos dias? Se você for enumerar a causa dos conflitos, você vai escrever um livro de mais de 200 páginas. Porque as famílias às vezes sofrem por coisas simples, como, por exemplo, a desorganização do quarto dos filhos que dá nos dedos da mãe. É ou não é, Eduardo? Também, às vezes, por causa de dureza de coração, lutas fortes com marido alcoólatra, com filhos rebeldes. Mas, quando você pergunta como tratar, a primeira verdade que você tem que lembrar é que Deus lhe vê, que Deus lhe enxerga, que os olhos do senhor estão sobre o seu lar. Busque o Eterno, peça a Ele, ore a Ele. Segundo, tenha mais calma, mais calma. Você já foi adolescente, você já foi criança, você esqueceu, mas você era aborrecido também, lembra não? Pergunta à sua mãe que você vai ver. Calma, Bete, mais calma com esse povo. Segundo, tenha doçura. Combine uma coisa com sua família. Nunca entre na sua casa reclamando. Vou repetir, hein? Nunca entre na sua casa reclamando. Toda vez que entrar, dê um bom dia alegre, uma boa tarde, assim, exponencial. Outra verdade, receba sempre quem chegar na sua casa com um sorriso. Um dia desse estava pensando, sabe? Que eu precisava de entrar assim e receber assim na minha casa. Porque alguém me contou que quando entrou em casa, recebeu a notícia que alguém da família tinha morrido. Aquilo doeu demais no meu coração. Então, resolvi o seguinte, eu vou celebrar a minha família. Eu vou tratar com bondade. Meus filhos que estão vendo, de vez em quando, eles me dizem assim, já está melhorando. Não é? E eu quero que seus filhos, que seus pais digam assim também. Oh, parabéns, você já está melhorando. Mas hoje, se eu falar em filhos, existem muitos conflitos assim, tipo relacionamento de pais com filhos. Existe aquele conflito, como é que eu diria, o marido chega, deixa o sapato na sala, deixa a camisa e tal. Isso é muito comum. Mas esses conflitos têm levado a conflitos muito grandes, que têm feito com que as famílias se desagreguem. Na verdade, o que cansa a gente é isso mesmo. São as pequenas coisas, as pequenas chateações repetidas todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Chateia ou não chateia? Então, isso vai acumulando. Se a gente não tratar cada coisa de sua vez, quando for tratar, explode. É muita coisa para tratar de uma vez. Então, de quando em vez, a gente precisa sentar e limpar a panela. E tirar aquilo ali que está agarrado no fundo. Sabe por quê? A gente fica mais leve. E aí, de vez em quando, vou te contar uma história. Um dia desse, fiz lá com meus filhos. Sortiei lá. Todo mundo podia falar quatro defeitos do outro. E o cara não podia se defender. Eu falei, você só escolhe um e fala. Os meus três filhos, Jairê Júnior, Lucas Davi, Ciro Daniel e eu tenho Rubi Amara, que é de Claudinha Maria. Mas os meus três filhos disseram, o papai é meu. Depois eles não sabiam o que eu ia falar também. Agora eu tenho que falar cinco virtudes do mesmo cara que você achou quatro defeitos. Mas eles puderam falar. Deixa eles falarem. E quando eles falarem, junta essa família amada, faça uma oração. Pede o Eterno, que é o restaurador da vida. E ele vai abençoar a sua casa. Eu vou introduzir um tema aqui, um assunto, que é um assunto, de certa forma, sério, que nós demandaríamos um pouco de tempo, um pouco mais de tempo. Mas esse assunto trata de uma coisa. Por que tanta gente tem saído das igrejas e por que alguém já disse que existe uma igreja maior fora do que dentro? Como você disse, só isso não é uma conferência. De quatro dias, trabalhando duro. Mas deixa eu dar uma palavra com você. Eu não sei se você está fora da igreja por decepções. Decepções com outros crentes. Decepções com sua família. Decepções com você mesmo. De vez em quando eu brinco lá na nossa igreja. O único cara que não decepciona ninguém é o pastor. Só para dar risada. Você pode ter decepções com pastores. Eu não sei. Quero lhe dizer uma palavra. É como alguém disse. Na igreja é como a arca. Mesmo o cheiro da arca sendo forte, é melhor estar dentro da arca do que no dilúvio. Então, volte para a igreja. O seu lar, a sua casa. É aqui que é a sua casa. Você que foi criado na igreja está fora. Saudade daqueles hinos, daqueles cantos de sua mãe, do seu pai. Seu lugar é aqui com a família de Deus. Tem uma igreja esperando por você. Tem uma igreja que você vai se entomar. Tem uma igreja que vai restaurar sua vida e sua família. Toma a decisão hoje. Você que está há muito tempo saindo na igreja. Reúna sua família e fala, vamos num culto. Você vai ver. Como vai ser uma bênção para a sua família. Muito obrigado, reverendo Jeremias. Nós vamos a essa mensagem musical e voltaremos com a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Nesses dias cheios de confusão Nessas noites de tristeza e dor Quando toda nação em angústia está gemendo sem ver solução Desde os dias de ardão, trazendo esperança ao aflito Seu clamor Deus ouviu e o resgate Por Jesus pago foi ser feliz Oh, ser tão feliz, feliz Cada erro que tu cometeste Foi pago pela graça de Deus o Senhor Se então vem-lhes feliz Lá na prisão o ouvido surgiu Tu já ouviste outra vez Mas agora tua cela se abre E Jesus esperando está E apesar de te ver abatido E teus olhos mostrarem temor Vem Jesus com ternura Vem Jesus com ternura te abraçar E te diz com amor Ser feliz Oh, ser tão feliz, feliz Cada erro que tu cometeste Foi pago pela graça de Deus o Senhor Ser tão feliz, feliz Em todos os lugares Em todas as culturas Entre todos os povos Em todas as épocas O ser humano demonstrou sede do eterno O ser humano tem sede de salvação O homem criado a imagem e semelhança de Deus Não se contenta com as coisas Matéria, sonhos, planos, realizações, conquistas Não podem preencher o vazio do seu coração A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no seu coração E nada daquilo que é temporal, é terreno, é material, é contingente Pode satisfazer os anseios da sua alma Você tem sede de salvação Você tem sede do eterno Você tem sede de Deus Mesmo que você não tenha consciência disso Mesmo que você não procure Mesmo que você não busque Na sua alma Existe algo que clama pelo Deus eterno O pecado atingiu você Como atingiu a mim Como atingiu a todos os seres humanos Mas a imagem de Deus Embora poluída por causa do meu e do seu pecado Não foi destruída na nossa vida Por esta razão Nós temos sede de salvação E Deus nos criou para a salvação Deus nos criou para a vida eterna O projeto de Deus É que você experimente Uma vida maiúscula Superlativa Abundante E eterna O texto bíblico de João Capítulo 7 Versos 37 e 38 Traz uma mensagem solene Para o seu coração Neste momento Preste atenção Era a festa dos tabernáculos Jesus estava em Jerusalém O povo todo estava Apinhado Reunido naquela cidade santa Em cabanas E aquela era a festa das colheitas E aquela era a festa das colheitas Era a festa da alegria Era a festa da celebração Onde o povo aguardava a chegada do Messias E proclamava que um dia o Messias haveria de vir Trazendo salvação Neste momento Neste momento No auge da festa Como é que é o convite de Jesus Ao seu coração Nesta hora Em primeiro lugar O convite de Jesus É universal Se alguém tem sede Este convite Este convite é dirigido a todos Indistintamente Ao pobre e ao rico Ao doutor e ao analfabeto Ao homem das grandes metrópoles E ao homem da região rural Ao cientista e ao homem do campo Esta oferta é feita ao velho e à criança Ao homem e à mulher Ao religioso e também ao ateu Este convite é feito a você Você está sob o alcance desta palavra de Jesus Se você tem sede É pra você esta palavra É pra você esta mensagem Deus tem uma palavra pro seu coração neste momento Em segundo lugar O convite de Jesus Não é apenas um convite universal Mas também É um convite para uma relação pessoal com ele Ele diz assim Se alguém tem sede Venha a mim Ele não está dizendo Que se você tem sede Você deve buscar a religião Que você deve se contentar Em apenas ter uma relação Com um dogma Com uma filosofia religiosa Com uma crença Ou mesmo com a denominação religiosa A nossa relação precisa ser pessoal Com o Deus eterno Com o próprio filho de Deus Muitas pessoas se relacionam com a religião São religiosas Vão à igreja Seguem determinados ritos sagrados Obedecem determinados preceitos da sua religião São honestas São sinceras São zelosas São zelosas Muitas delas são capazes até mesmo De dar a sua vida Por esta causa Por esta bandeira Por esta fé Por esta crença Mas eu quero lhe dizer Que somente uma relação pessoal com o Senhor Jesus Pode satisfazer a sua alma Só Ele pode satisfazer o seu coração Só Ele pode dar razão Para você viver Só Ele é poderoso Para perdoar os seus pecados Para quebrar as correntes grossas Das cadeias que oprimem Que acorrentam Que escravizam você Só Jesus pode trazer libertação Para a sua vida Só Jesus pode dar razão A sua vida Só Jesus pode dar a você A vida eterna Por isso Ele diz assim Se alguém tem sede Venha a mim Não é suficiente o moralismo Não é suficiente o religiosismo Não é suficiente você ter práticas de boas obras De você fazer caridade De ser uma boa pessoa De ser honesta E até de ser sincera Na sua prática religiosa É preciso que você se relacione Pessoalmente com o Filho de Deus O cristianismo é mais do que uma instituição O cristianismo é um relacionamento Com uma pessoa A pessoa divina Do nosso amado Redentor e Salvador Jesus Cristo Mas note você em terceiro lugar Que este convite Passa por uma convicção Do seu pecado Jesus diz assim Se alguém tem sede Vem a mim e beba Somente quem tem sede Vai procurar esta água da vida Somente quem tem consciência De que é pecador Vai buscar o Salvador Somente quem é doente Tem consciência De que precisa de um médico O Senhor Jesus Cristo disse Eu não vim para os sãos Mas para os doentes Os sãos não precisam de médico E sim os doentes Jesus não está dizendo com isso Que existem algumas pessoas doentes E outras sãs Que existem umas pessoas Que são pecadoras E outras que não são pecadoras O que ele está dizendo É que algumas pessoas Tem consciência De que são pecadoras De que são doentes De que precisam do Salvador De que estão com sede Precisam da água da vida Eu quero lhe dizer Que se você tem sede de Deus Se você reconhece Que você é pecador Se você reconhece Que você carece da graça de Deus Se você reconhece Que você não pode Salvar-se a si mesmo Se você reconhece Que a religião em si mesma Não pode reconciliar você com Deus E você tiver esta sede No seu coração Então Quando você vai a Jesus Você encontra nele Uma fonte de vida Você encontra nele Vida Perdão Salvação Alegria Paz A própria vida eterna Mas note você Em quarto lugar Que o convite de Jesus Passa por um rompimento Com status quo O rompimento Com a situação Em que você vive Jesus diz assim Se alguém tem sede Venha 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 Eu preciso sair De onde estou Para ter um encontro Com Jesus Isso significa o seguinte Não existe ninguém Naturalmente cristão É um equívoco pensar Que pelo fato De nós vivermos no Brasil Chamado o maior país cristão Do mundo Que nós já somos cristãos Por morarmos no Brasil Ou por pertencermos ao catolicismo Ou a um segmento do protestantismo Que por isso só Já nos torna um cristão Eu quero dizer para você Que ninguém nasce um cristão Ninguém é naturalmente um cristão Ser cristão É a coisa mais revolucionária E radical Que pode acontecer na sua vida Ninguém pode tornar-se um cristão A não ser que nasça de novo Que se arrependa de seus pecados Que põe a sua confiança em Jesus E que saia da sua zona de conforto Da confiança própria Da confiança nas suas obras Da confiança nos seus méritos Da confiança na sua religião Ou na expressão da sua religiosidade E corra para os braços de Jesus E busque o Redentor E se entregue ao Salvador E descanse a sua alma Naquilo que Cristo fez Na cruz do Calvário Para dar-nos então O presente glorioso Da vida eterna Mas note você ainda Que em quinto lugar O convite de Jesus Implica numa apropriação Ele diz assim Se alguém tem sede Venha a mim e beba Note você Que uma pessoa pode morrer de sede Diante de uma fonte Uma pessoa pode morrer De fome Num restaurante Uma pessoa pode morrer Doente Dentro de uma farmácia Para que você possa experimentar A vida eterna É preciso que você experimente Jesus Que você se aproprie de Jesus Que você creia em Jesus Que você entregue a sua vida a Jesus Que você põe a sua confiança exclusiva E intransferível E absoluta Na pessoa do Senhor Jesus Somente Ele É a porta do céu Somente Ele É o caminho Que leva a Deus Somente Ele É o mediador Entre Deus E os homens E você jamais Poderá ir ao Pai A não ser por Ele Ele disse assim Eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém vem ao Pai Senão por mim Por isso É necessário Que você experimente Jesus Não basta saber de Jesus Não basta você conhecer a verdade Não basta apenas você conhecer a Bíblia Ou você estudar os livros de teologia Não basta você ser Alguém que domine o conhecimento do sagrado Muitas pessoas Tem conhecimento Mas não tem salvação Muitas pessoas Conhecem muito Mas o coração Nunca foi transformado Pela graça de Deus Muitas pessoas São mestres Da religião Como Nicodemus Era mestre da religião E ele foi a Jesus Como um mestre Diante do grande mestre E ele fez elogios a Jesus Dizendo Mestre Ninguém pode fazer Os sinais que tu fazes Se Deus não for com ele E Jesus disse Para Nicodemus Nicodemus É necessário Você nascer de novo Porque se você Não nascer de novo Você não pode ver O reino de Deus Se você não nascer da água E do espírito Você não pode entrar No reino de Deus Eu quero convidar você Para ir a Jesus Para reconhecer Jesus Como ser o Salvador Para experimentar o toque regenerador Do Espírito Santo de Deus Para você se render incondicionalmente Aos pés do Senhor Jesus E note você que este convite em último lugar É um convite condicional Jesus disse Se alguém É preciso querer É preciso querer É preciso desejar É preciso aspirar Com todas as forças Da sua alma Este encontro Com o Senhor Jesus Aquele que tem a água da vida Aquele que a água da vida Convida você Se você tem sede Vem a mim E beba Disse Jesus Mas note você Que Jesus Cristo Faz agora uma promessa Se alguém crer em mim Como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios De água viva Quando você Crer no Senhor Jesus Ele promete a você Primeiro Uma vida pura Uma vida limpa Uma vida santa Uma vida gloriosa Uma vida de santidade De beleza De encanto De regozijo De paz De intimidade Com o Deus Eterno Algumas pessoas pensam Que quando você Se entrega a Jesus A sua vida Passa a ser insípida Sem sabor E você então Não pode mais curtir As alegrias da vida Eu quero dizer pra você Que a maior alegria A alegria intensa E superlativa É conhecer a Deus É amar a Deus É ter um encontro com Jesus É ter este rio de água viva Fluindo do seu interior Mas note você Que a promessa de Jesus É de uma vida abundante Ele não fala de algumas gotas De alguns filetes De alguns córregos Nem mesmo de um rio Ele diz que Quando você crê em Jesus Como diz a escritura Rios de água viva Fluem do seu interior É uma vida abundante É uma vida plena É uma vida que satisfaz É uma vida que enche a sua alma De gozo De certeza De esperança De alegria De convicção De certeza A vida que Jesus oferece É a vida que vale a pena Ser vivida Só Jesus Satisfaz o seu coração Só Jesus Satisfaz a sua alma Entrega agora mesmo O seu caminho ao Senhor Entrega o seu coração Ao Senhor Jesus Receba de graça Esta água da vida Porque quando você bebe Desta água da vida Você passa a ter uma vida limpa Uma vida abundante E uma vida de poder Uma vida revolucionária Você não será mais escravo do pecado Você não terá que ficar mais Debaixo da opressão do diabo Você não terá que ser escravo mais Dos apetites e desejos desenfreados Da sua carne Você não será escravo mais do mundo Você não será mais escravo do diabo Você será livre Para viver uma vida bonita Para viver uma vida santa Para viver uma vida feliz Para viver uma vida superlativa E quando a sua jornada aqui terminar Quando a sua jornada aqui fechar Você então estará com Deus Eternamente no céu Onde não tem dor Não tem lágrima Não tem sofrimento Não tem luto Não tem morte Onde você reinará para sempre com Ele Este é o momento da sua decisão Jesus oferece a você O convite da salvação Coloque a sua vida nas mãos de Deus Renda-se ao Senhor Jesus Receba agora de graça Pela fé O dom da vida eterna Na pessoa bendita Do Senhor Jesus Cristo Que Deus te abençoe Que hoje seja a mais importante decisão Da sua vida Verdade e vida Mostrando o caminho do perdão E da vida eterna Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim Que esse seja o grande dia de festa para a sua vida Essa é a minha oração Esse é o meu desejo sincero É que nesse dia você tenha reconhecido Jesus Como Senhor Como Salvador pessoal da sua vida E assim seja o dia da sua salvação E a partir de agora você vai lembrar esse dia Como o dia em que você reconhecendo-se que pecador Aceitou Jesus como Senhor E como Salvador pessoal da sua vida Dia de festa Dia da sua salvação Neste domingo você deve visitar a igreja presbiteriana Aí mais próxima da sua residência Existe sempre uma igreja presbiteriana Em uma cidade aí próxima de você E você procure essa cidade Procure a igreja E assim esteja frequentando A escola dominical Pelo domingo pela manhã No culto pela manhã Culto pela noite 18, 19 horas E diga que você é o convidado Do programa Verdade e Vida Ore pelo programa Verdade e Vida Para que o Senhor continue Levando essa mensagem Salvadora e Redentora Do Senhor Jesus Aonde quer que essa igreja possa ir Através dos canais de televisão O programa Verdade e Vida O programa Verdade e Vida Chega ao seu lar Para abençoar você e sua família Você também foi chamado para ser um abençoador Como você pode abençoar o programa Verdade e Vida? Investindo Dando uma oferta mensal Você pode depositá-la no Banco do Brasil Agência 4442, dígito 3 Conta 7000, dígito 9 Agência 4442, dígito 3 Conta 7000, dígito 9 Você faz parte dessa história de Vida Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil Estamos chegando ao final De mais um programa Verdade e Vida No próximo sábado estaremos Mais uma vez aqui Às 7h15 pela Rede TV Divulgue o programa Verdade e Vida Ore pelo programa Contribua Para que o Senhor continue A levar essa mensagem Salvadora e Redentora A todos os amigos Desse grande país em que vivemos No próximo dia 12 Visite uma igreja presbiteriana também É o dia do presbiterianismo É o dia do aniversário Da Igreja Presbiteriana do Brasil E você é o nosso convidado Procure a igreja mais próxima da sua residência Até lá E que Deus muito o abençoe Verdade e Vida Verdade e Vida Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil O que você é o seu conhecimento? A Igreja Presbiteriana do Brasil Quinta é minha vida A Igreja Presbiteriana do Brasil Obrigado.